Tô passando um avião aqui, tô esperando. Olá! Estamos de volta e não é Réveillon, apesar dessas almofadas aqui parecerem Réveillon. Não, não é Ano Novo. A gente tá aqui de volta pra fazer mais um daqueles vídeos em que eu leio e-mails que os leitores e pessoas que veem os vídeos me mandam e comentam alguma coisa sobre eles. Bom, eu vou ler o e-mail aqui. Quem mandou o e-mail de hoje foi a Lia. E antes de ler, eu queria deixar claro que homens, vocês também podem me mandar e-mail, viu? Eu também leio e-mail de homens aqui. Eu leio mais de mulheres porque as mulheres mandam mais. Bom, e ela disse... Olá! Adoro o blog e quero um conselho seu. Tenho 22 anos e namoro um cara de 25. Ele mora em outra cidade e quando passam os dias com ele, sinto que temos que transar todos os dias. Nesse exato momento, estou há uma semana aqui e não rola todos os dias. Fico achando que ele tem algo errado, que eu gosto mais e ele gosta de menos. Ou até que ele não tá tão afim de mim mais e assim vai. Mas fora isso, é tudo bom, tudo lindo. O que você acha? Será que ele não tá mais afim de mim? Esse e-mail é ótimo pra ilustrar uma coisa que eu já falei num outro vídeo aqui. Que algumas mulheres ficaram bem chateadas comigo porque disseram que eu estava protegendo e defendendo os homens. Como se os homens não merecessem ser defendidos quando, supostamente, eles poderiam ser defendidos, né? Uma coisa que eu estranho muito. Mas você percebe aqui, que além de uma pressão em cima da mulher pra ela ter que dar todos os dias, ainda existe uma pressão em cima do homem que ele tem que comer a menina todo dia, porque senão isso pode significar que ele não tá afim dela mais. Ou em um caso mais extremo, que ele não gosta da coisa, ou que ele é brocha, ou que ele não dá conta, ou que ele não é homem, garanhão, macho, pegador. Tá certo que a Lia não deixou muito claro aqui se ela gosta da coisa e quer fazer todos os dias e vai em cima do cara todos os dias pra fazer e ele nega. E nem deixou claro se o cara não procura ela e ou se, sei lá, não deixou claro nada. Mas pelos termos que ela usou, eu vou considerar que ela não procura esse cara. Pra início de conversa. Porque tudo que ela disse foi, nós não transamos todo dia, e eu sinto que nós deveríamos transar todo dia. O que isso significa? Significa que, sei lá, ela acha que porque eles moram em cidades diferentes, se eles não transarem todos os dias quando eles estão juntos, o relacionamento não tá bom? O cara não quer mais? É isso, né? Porque foi isso que ela falou no e-mail. E isso também serve pra ilustrar uma outra coisa sensacional, que é esse canal aqui, onde você está assistindo esse vídeo agora. Esse canal trata de relacionamento e comportamento. E aí você pensa, às vezes acontece que eu falo sobre o assunto sexo. E um relacionamento é exatamente isso. Mas como eu disse, é às vezes. Na grande maioria das vezes eu estou tratando de outros assuntos totalmente diferentes. Sobre relacionamento e comportamento, mas que não falam diretamente sobre sexo. E da mesma maneira funciona um relacionamento amoroso. Existem várias outras coisas que fazem um relacionamento ser um relacionamento amoroso. O sexo é só uma pequena parte dele. Porque, né gente, convenhamos, ninguém é um coelho que fica transando o dia inteiro. Na verdade é um porco que transa o dia inteiro, né? O coelho é rapidinho e tal. Então a gente é meio que pode ser considerado os coelhos, que vai lá, dá umazinha e depois faz mil outras coisas juntos. A única diferença é que a gente não se reproduz tanto. Mas isso aqui não é um canal de biologia, hein? Eu posso estar muito errada, mas a impressão que eu tenho é que essa cobrança que ela sente de ter que transar todo dia não é uma coisa que ela deseja transar todo dia. E na verdade é uma coisa de tipo, Nossa, o que que as minhas amigas vão pensar se eu venho pra cá depois de dez dias, vinte dias, dois meses sem ver o cara e a gente não transa todo dia? Mas em compensação, tá tudo bom, tudo lindo. Então, velho, se tá tudo bom, tudo lindo, pra que que você tá ficando com neurose se você não tá transando um dia ou outro com o cara? Ninguém passa um relacionamento de longo tempo transando todo santo dia. Não importa se você mora junto, se você mora distante, se você mora na mesma cidade. Ninguém transa todo dia depois que você tem um relacionamento longo. Isso é coisa de início de relacionamento. Quando você quer conhecer, a pessoa tá naquela fissura, já queria tá dando há muito tempo e não tinha nada ainda. Sendo assim, Lia, pare de se pressionar pra entrar numa estatística mentirosa. Porque todo mundo, quando responde esse tipo de pergunta, quantas vezes você transa por semana? Mente. Se esteja ele falando zero ou esteja ele falando quatorze. Tá mentindo, cara. Ninguém fala a verdade nesse tipo de pergunta. Então, pra que você quer entrar numa estatística mentirosa e vai ficar se frustrando por isso e, sei lá, às vezes até matando um relacionamento bom e que pode ser ótimo em todos os sentidos por causa de um dia não transar? Não existe uma quantidade de dias exatas pra se transar ou uma quantidade de vezes exatas pra se transar no dia. Cada casal faz o seu próprio número. Tem casais que funcionam muito melhor com mais. Tem casais que funcionam melhor com menos. Vai muito da vibe dos dois. Não tem como uma pessoa transar sozinha. Os dois tem que tá no clima pra coisa ser boa. Porque senão, que que adianta você ficar transando com um cara sendo que ele não tá ali, ficar... Não quer tá ali naquele momento com você. Gostaria de tá, sei lá, jogando videogame. O que que adianta você forçar uma menina a transar com você e ela, sei lá, não querer tá ali, querer ficar pensando em pintar o teto? Não adianta nada. Só vai trazer prejuízo pras duas pessoas. Só vai trazer prejuízo psicológico pra cada uma das pessoas e pro relacionamento também. É idiotice. Bom, acho que eu falei tudo que eu penso. Então fica assim, Lia. Muito obrigado por ter mandado o e-mail. E muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até agora. E pra não perder nenhum desses vídeos, assina o canal aí. Beleza? Beleza. Beleza, então. Beleza. É nóis.